Que tal explorarmos um pouco a etimologia dos nomes relacionados à Fortaleza de Saruman e as suas traduções na obra de Tolkien? O que é o Tolkien Talker? Eu quero trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas álficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso ao conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje, analisaremos de um ponto de vista linguístico e filológico os nomes que têm a ver com a fortaleza construída pelos homens de Númenor, que mais tarde veio a servir de morada em quartel-general de Saruman, o Mago Branco. Antes, sugiro fortemente que assistam a esse vídeo indicado aqui, em que o Sérgio explica nos mínimos detalhes a história de Isengard e da Torre de Orthanc, assim como esse vídeo aqui ao lado, sobre o Mago Branco, ocupante da fortaleza à época da Guerra do Anel, conhecida de todos. Aqui nos concentraremos sobre os nomes desses locais, seja na língua comum, seja em élfico, e como Tolkien os explica aos seus tradutores no Guia para os Nomes, que temos analisado aqui nos últimos meses. Falaremos não só sobre a estimologia do nome Isengard em si, da Torre de Orthanc, do rio Aizen, que tinha sua nascente ali no vale na Ankurunir, mas também de Eisenmouth, Karach-Angren, a boca ferrada, no vale de Udún em Mordor, região indicada aqui com o auxílio dos mapas do Atlas da Terra-Média. O local ideal para iniciarmos nossa viagem etimológica é o extenso verbete Isengard em Eisenmouth, no Guia para os Nomes. Apresentarei aqui o texto original ao mesmo tempo de sua tradução feita por mim. Isengard e Eisenmouth. Esses nomes tinham a intenção de representar traduções na fala comum dos nomes élficos Angrenost e Karach-Angren, mas traduções feitas em uma data tão remota que, à época das histórias, elas tinham se tornado arcaicas, em forma e seus significados originais eram obscuros. Eles podem assim permanecerem sem modificação, embora a tradução de um ou ambos os elementos em qualquer dos nomes possa ser adequada e, creio, desejável quando a língua da tradução for germânica, com elementos relacionados. Eisen é uma variante antiga em inglês de iron. Guard, uma palavra germânica com sentido de recinto local cercado, em especial em torno de uma habitação ou grupo de edifícios. E mouth, um derivado de mouth, representando muda, em inglês antigo, de mouth, boca, abertura, usado especialmente para foz de rios, mas também aplicada a outras aberturas, não partes do corpo. Eisengard, a cor de ferro, era assim chamada por causa da grande dureza da pedra naquele local, especialmente na torre central. A boca ferrada, Eisenmouth, era assim chamada por causa da grande cerca de postes agudos de ferro que fechava a passagem que levava ao dun, como dentes em mandíbulas. Na versão holandesa e sueca, Eisengard é mantida sem alterações. Para Eisenmouth, a holandesa utiliza Isenmonda, traduzindo ou assimilando para o neerlandês apenas o segundo elemento. Uma tradução mais completa para Eisermonda, a mim pareceria melhor. A sueca a constrói como Isenskop, o que é incorreto, uma vez que Isen não é um nome próprio, mas um adjetivo. O elemento gard aparece no norte contigo Garder, de onde vem os termos correntes ou dialetais gord em sueco, gord em dinamarquês, e garth em inglês, além da forma originalmente inglesa yard. Isso, embora com associações mais rasteiras, como farmyard, quintal, pátio em inglês, aparece, por exemplo, no nórdico antigo asgarver, agora amplamente conhecido como asgard, na mitologia. A palavra se perdeu há muito em alemão, exceto no alto alemão antigo, mitten ou mittelgard, as terras habitadas pelos homens. Nórdico antigo, mithgarver, e em inglês antigo, midanyard, veja a terra média. Não seria esse elemento antigo, na forma germânica gard, adequado para uma tradução ou assimilação para o alemão, tal como eisengard. Quanto ao mouth, o equivalente alemão aparenta ser mündum, ou mundar, em nomes de lugares. Em escandinavo, muntin, em dinamarquês, münem, no sueco. Nota, qualquer forma que for usada em eisengard deve também ser usada no nome do rio Eisen, já que esse nome era derivado de eisengard onde tinha sua nascente. Como descrito por Tolkien, eisengard era uma palavra na fala comum, com um sentido não mais transparente para os falantes contemporâneos da Guerra do Anel. Ele sugere que não se traduza por causa disso, exceto naquelas línguas tão próximas que valeria a pena explorar formas rognadas. E assim foi feito pelo Conselho de Tradução aqui do Brasil. Eisengard era a tradução de angrenost em sindarin, o elfo cinzento. Angren é ferro, e ost, fortaleza, fortificação. A fortaleza de ferro numa tradução literal. Esse elemento angren nós vemos também na passagem em Mordor citada, a boca ferrada, passagem estreita entre o vale de Udún e o platô de Gorgoroth, na terra sombria. Karach angren, em sindarin, é literalmente karach, bokach, mandíbulas, e angren, ferro. Boca ferrada foi como se traduziu no Brasil. O rio Eisen, como pedido por Tolkien, manteve sua forma intocada para remeter à região de sua nascente. Ator de Orthanc tem uma etimologia dupla interessante. Tolkien já tinha decidido por esse nome nos manuscritos mais antigos do Senhor dos Anéis, como nos mostra o livro A Guerra do Anel, volume 8 da série A História da Terra-Média, cuja tradução já está sendo feita do Brasil. O seu sentido dentro da história foi mudando para Tolkien até se cristalizar na tradução utilizada por ele na versão publicada no livro Monte Presa, Mount Fen, Uma referência a seu formato de dente ou presa. Ele, no entanto, como em tudo em sua obra, continuou a pensar e repensar essa etimologia. E como vemos no livro Contos e Acabados de Númenos da Terra-Média e nos livros de Wayne Hammond e Christina Scull, Tolkien ao fim decidiu que se tratava da combinação de uma forma abreviada de Orrod, Monte e Montanha, e Thank, Forquilha, Fenda. Em inglês, Fork Height. Em português, algo como Pico Partido ou Pico Bifurcado. Hammond e Scull, em seu Reader's Companion, nos mostram o outro lado dessa etimologia que Tolkien reconhecia, mas dizia ser apenas uma coincidência interessante. Orthank, em inglês antigo, significaria Mente Sagaz e era usado como um adjetivo para Astuto Sagaz. Justamente o nome em Sindarin de Saruman, Kurunir, Homem Sagaz, Engenhoso, Abelidoso. Por fim, o nome Kurunir também era utilizado à época da história para dar nome ao vale onde ficava Isengard, Nan Kurunir, ou o vale de Kurunir ou Sagaz. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todos, as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namáriê! Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas